Fala pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Pode Sonhar! O vídeo de hoje que a gente separou pra vocês é a tag quem é mais, quem é mais provável de fazer algumas coisas. Aqui tem uma lista de algumas coisas e vamos estar sabendo quem é mais provável, se é eu ou eles. Quem é mais provável de rir da própria piada? Eu! Pelo jeito parece que a resposta está aí, né? Conta isso, conta isso! Compre a coisa que não precisa, eu! Se for lanche, eu também! Agora eu não posso ver nada em promoção, ao invés eu tenho coisa em casa. Você é! Aí eu vim em promoção, quero! Ser atropelado por um ônibus, isso eu tenho certeza que é ela. Pior que o senhor é mesmo, porque eu sou muito, muito desastrado. E eu vou mesmo, nem ligo. Eu estou na faixa de perder, assim, o ônibus nem é louco, ele está me perdoando, ele vai me atropelar. Isso é uma frase de antes de morrer. Não dá tempo! Peidar em público. É ele. Conversa! Ele peida em público, não público, em qualquer canto. Se eu der um tempo de peidar, ele peida. Eu não peido não. É o natural das coisas, né? É que nem Disney Shrek. Melhor pra fora do que pra dentro. Ó. Chorar com filmes tristes. A gente, por incrível que pareça, a gente nunca assistiu filme juntos. A gente começou a assistir. O do cachorrinho, não foi? Quatro vidas de cachorro. Foi, quatro vidas de um cachorro. Eu, atualmente, eu já assisti aquele vídeo umas duas, três vezes. Eu chorei, às três. Eu chorei muito. E tudo. Muito. Então é, nós dois choramos muito em filmes tristes. É, até acho que eu vi qualquer filme. É, foi muito bem. Eu choro até ri. E esquecer aniversários. É, eu sou muito esquecida. Eu esquecer tudo, né amor? É, você esquece tudo. Meu aniversário você não esqueceu. Nós já temos um bom começo, mas você esquece mais das coisas do que eu esqueço. Esqueço, esqueço. Cuidar do outro quando está doente. Eu faço mais isso, né? Ele também viveu de mim. Talvez seja porque eu fico mais doente ou não. É. E porque você não se cuida, se deixar por ele, ele não vai cuidar de nada, de remédio de nada. Ela cuida muito do meu. Cuida muito. Fazer drama. Dele. O quê? Ó, corta a minha cabeça, mas não diga. Ele faz mais drama que eu. Eu sou dramático. Ahn, tá vendo? Eu sou dramático não. Não, tudo bem. A gente conversa depois, relaxa. Você vira, né? Não, mas eu sou dramático. Eu sou muito dramático. Eu sou dramático. Eu também sou, mas ele é mais. Talvez eu seja mais, realmente. É. Gritar com objetos. Eu faço muito isso. Tu faz? Gritar não, mas falar. Ah, não tu depende. Se o objeto me estressou, aí eu falo. Que bufo desse negócio. Mas é, eu pisei na pátria do cachorro dela hoje, eu pedi desculpa. Eu pedi, olha, eu pedi. Eu pedi nos olhos dele, tipo, me perdoa, Marley. Chegar atrasado. Eu sou muito pontual. Mas chega atrasada. Às vezes não é por querer. Às vezes é porque coisas aconteceram. Você se esforça mais pra não chegar atrasada. Ah, obrigada. Eu não me esforço, não. Eu não me esforço pra chegar cedo nos cantos. Mas ela se esforça. Às vezes ela chega atrasada, mas ela se esforça. Eu não. Então, eu acho que eu chego mais atrasada. É mais provável que eu chegue atrasada nos cantos. Chorar em público. Eu. Ele. Nós dois. Nós. É, nós. Se quiser chorar, a gente chora. É, chorão, chorão. É, nós dois. Chorão. E o vídeo fez, pessoal. Se você gostou, deixa seu like aqui. Deixa seu like. Não se esqueça de se... Se esqueça de se... Ah, beijão. Ah, tá. Que você entende. Sem dos pós-créditos. Um beijinho. Aí. E o vídeo foi esse, pessoal. Se você gostou, deixa teu like. Caduca o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no nosso canal. Deixe seu joinha pra gente. E comentem aí sugestões pros nossos próximos vídeos. Exatamente. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E acreditem. Sonhos se realizam. Então, pode sonhar.